E aqui é o centro de Londrina, tá? Aqui, lógico, não se compara a Praça da Sé, né? Mas você vê também os pessoal na esquina vendendo celular de procedência duvidosa e essas coisas aí, tá? Aqui o pessoal jogando. E ali, aquela... ali é um calçadão ali de baixo, aí é que atravessa a cidade aí, ó, só pra pedestre, tá? Aí tem o banheiro público, né? Isso é bom, isso é um erro lá em São Paulo, né? Porque a praça fica aquele fedor danado e aqui não tem, porque tem banheiro, né? Entendeu? Que as pessoas acabam fazendo na rua as coisas. E aqui, na Praça do Central aqui, banheiro público, eu falei, né? E chama Praça Marichel Floriano, com a Avenida Paraná. E aí é o calçadão aí da cidade, né? Toda cidade de médio porte tem um calçadão desse, né? De... vamos pôr aí de 500 mil a 300 mil habitantes, sempre tem um calçadão na região central. De... vamos pôr aí de 500 mil habitantes. De... vamos pôr aí de 500 mil habitantes, sempre tem um calçadão na região central. E aí... De... vamos pôr aí? Obrigado.